e aí galera do canal para vocês que não acredita segurança aí ó ó nascer aqui eles ficam aí direto vigiando pegar as asas pegando sozinho só de boa viu é isso aí galera tá vendo aí tá de asa aberta nem liga para mim ó valeu rapaziada obrigado aí por vigiar minha propriedade subir aqui nesse batente aqui é o degrau aí é o homem aqui tá mas patrão e aí valeu lá voltinha o bichão as voltas o patrão e aí galera fica aí ó todo dia estão aí já gosta né você gosta da mesma propriedade deixa eu descer aqui tá subi aqui e aí galera visto aí ó e aí a vista e como é que é e eu vou ganhar dinheiro para não fazer uma casa boa aqui quem conhece ainda chegando na casa do meu falecido avô e aqui eu vou erguer esta casa reconstruir fazer uma casa aqui boa para mim e se quiser eu consigo ter essa vista panorâmica que deu a natureza e aí galera para quem conhece esse pé de goiaba da rua de goiaba eu fiz a podagem neles ontem ó e no dia do quarto crescente da lua é importante o dia de quatro crescente a gente faz a podagem das árvores que botam fruta quatro crescente da lua aí vai trabalhando para ser cheia a lua aí eles começam a brotar novamente aí fiz a podagem todinha ó aqui três meses vão ver a diferença aí ó ó o início não ficou essa aqui para passarinho e aqui fazia termina colheita e feijão vou tá começando aqui ó coisa linda aí ó cachoeira começando a brotar os cachoeira todos floridos bonita só o filé parece outro aqui ó galera esse ano é ano de castanha aqui na minha região Porque o clima tá favorável 2018 deu muita a castanha 19 não deu 20 não deu mas esse ano de 21 tá prometendo muito uma espécie assim ó mas dá demais ó daí ó mas só agora daqui 15 dias ou um mês você vai ver aqui vou fazer o vídeo mostra pra vocês mostrar aqui meu poço o centenário vai fazer uma reforma aí se dá pra você perceber a água lá a água é bem sozinha vou de beber logo mineral e agora é que é bem antiga essa cara se possui aqui ficar assim como diz o nordestino ela tem mais de 150 anos de feio porque essa propriedade aqui meu avô comprou de um cidadão mas meu avô nunca habitou ela que não era a sede da propriedade do meu avô não que é outra propriedade que ele comprou e deixou pra minha mãe olha aí coisa linda começando a primeira safra de coquinhos ver galera olha aí eu vou tomar água de coco quando vinha no sertão olha aqui já tem outro caixa aqui ó olha aí galera outro pé aqui ó ó tá começando começando a ter castanha já tem outro caixa aqui ó tá começando a ter uma castanha e outro caju passar então comendo essa duas castanhas aqui ó e elas é daquela castanha que dá um ano e meio caju caju e leva lá pronto duas primeiras castanhas do ano dois mil e vinte e um vou botar aqui no meu bolso galera e é isso aí galera ó isso aqui galera aqui caju e do dos vídeos anteriores que nós ficava aqui tomando café no inverno e não tava comendo feijão e aí galera e da minha cartinha assim ó e sacola aqui deixa aí é isso aí galera ó vou chegar chegar até a cidade a minha xe bequinha ali minha estraia o matulão amarrado aqui na garupa da moto galera é isso aí galera galera se inscreva no canal galera do sertão compartilha os vídeos os vídeos deixe seu like e me ajude meu canal pensei que levam se inscrever tem muita visualização mas a galera não tá se escrevendo escreva aí galera para me ajudar galera valeu um abraço a todos todos fiquem com deus rapaziada eu 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 Obrigado.